Saia dessa vida um pouco Feche os olhos, vem ver Deixe que me chamem de louco Venha comigo, meu bem Eu sei que você anda assustada Desiste sempre um porquê Andando fazendo tanta bobagem Mesmo assim Hoje é noite, meu bem Vamos passear por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vamos morrer Deixe seus relógios em casa Venha comigo, meu bem As horas antes que os dias se precisam Vejo que eu tenho que ir embora Eu sou que eu estou dizendo porquê Eles nos matam a toda hora Eu sei que você ainda sofrendo mais Eu sei que você ainda sofrendo mais E hoje é noite, meu bem Vem, vamos passear por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vem, vamos morrer Hoje é noite, meu bem Vamos passear por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vem, vamos nos matam a toda hora Vem, vamos nos matam a toda hora Música 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 Música